Salve, rapaziada do Narguile Club, beleza? Eu sou o Henrique Redó e hoje eu vim participar do novo quadro Narguile do meu jeito. Nelson, solta o vietinho! E aí, galera do Narguile Club, tudo tranquilo com vocês? Hoje estamos começando um novo quadro, quem manda sou eu e quem manda hoje é o Henrique. Henrique, no caso eu, Henrique Redó, quem está falando e hoje participando do novo quadro do Nelson e da Ola, quem manda sou eu. Bom, vamos falar do Narguile que eu montei aqui rapidinho para vocês. É o Moduma, certo? Para quem não conhece. Eu montei aqui no Roche da BR Made, no Folk, o lançamento da BR Made, para quem não conhece. E fiz um fumo nada mais nada menos que Kenny Mint, Tungiers, certo? E vocês podem ver que o vaso está meio cheio de plantas, essas coisas meio verdes. Eu coloquei a erva de tererê. É isso aí. Fumar e tomar enquanto falamos com vocês. É isso aí. Pô, resolvi fazer esse novo quadro porque a galera estava me enchendo o saco nos comentários. Fala, volta a fazer vídeo antigamente, seja mais natural. Porra, um segredo para vocês, a maioria dos youtubers não são naturais. O cara fala de um jeito, tem a pose, tem o artista ali por trás. E na verdade, às vezes na vida pessoal não tem nada a ver. Então, eu escolhi fazer esse novo modo porque eu acho que fica mais dinâmico, fica mais rápido. Porque você escolhe os temas, mostra os pontos e fala um atrás do outro. Vai continuar, continuar tendo 90 segundos de narguia, vai continuar tendo o Ruka View. Exatamente. E agora também vai ter o Quem Manda Sou Eu. Exatamente, Quem Nunca Sou Eu, agora que está mandando. Exatamente. E, porra, está calor para caralho aqui, velho. Pode falar palavrão? Pode. Obrigado, eu vou tirar a blusa para começar a conversa aqui, filho, o bagulho está foda. Não podia. É já demais, né, velho? Eu nunca vi se fechasse de gringo. Tá, então eu vou deixar aqui assim. Bom, então é isso aí. Como ele falou, aqui vai ser sem história. Posso tomar um gole disso aí? Aham. Gostoso, cara. Vou contar para vocês, o Henrique não é habituado a tomar tererê. E essa invenção aqui que ele criou do nada, foi sem querer, né, velho? Você tomou hoje à tarde aqui em casa. Pô, mó delícia. Resolveu pôr na água, provavelmente a galera do Paraná, o Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul, que toma bastante tererê. Pode ser que já tenha feito isso. Mas se você não fez, eu já vou falar para vocês o que eu senti aqui fumando aquele mint com tererê na água. Delícia, velho. Nossa. Muito bom. Chazinho, gostoso. É que aquele mint é muito foda, né, velho? Sente muito o sabor daquele mint. Mas, cara, dá para sentir o gosto do tererê sim. Quando você puxa bem de leve, você sente, pô, ideia da hora, hein? Gostou? Obrigado. Pô, diferente, né? Fugiu um pouquinho do padrão. É, a ideia desse quadro novo é quem vier, poder fazer um arguilho do jeito que ele gosta de fumar. Você inventou uma hora, provavelmente você nunca tinha fumado assim. Não, não. Mas deu certo. Ficou gostoso. Por que você está com a sua blusa assim, velho? Você falou para me não tirar? Você foi, ó, blu. Ah, velho. Desculpa aí, gente. E o que você achou do Fouca, velho? Como é lançamento, eu já comprei. Eu já comprei. Vou falar a verdade para vocês aqui. Ele já ganhou, né? É. Ele já ganhou um. É isso aí. O Fouca foi um lançamento da Bermade na Expo Ruka Brasil. Eu vou trazer vários vídeos para vocês em breve. Eu ganhei vários presentes dos russos. Eu vou pegar, mano, algumas coisas aqui para a gente mostrar. Aquele fumo legal. Um russo. Exatamente. Pera aí que eu vou pegar. Bom, eu vou fumando aqui para vocês, se vocês olharem para a minha cara. Eu tenho bastante coisa para mostrar para vocês, mas uma delas vai ser o tabaco Dark Sight, que é um tabaco russo, muito similar com o Tangiers. A proposta, na verdade, é a mesma. Não vou falar do tabaco hoje, porque hoje é o meu dia da review dele. Mas vai ter um 90 segundos de narguilha. 90 segundos. E vou também falar do Fluid Box, que é um narguilha que a galera está bem interessada no Instagram. Para quem não conhece o Instagram da Bermade, eu vou deixar agora aqui as redes sociais. Mais ou menos por aqui. No Instagram da Bermade eu já postei algumas fotos dele. A galera ficou bem interessada em breve vídeo para vocês também desse narguilha e desse tabaco. Bom, está na hora do jabazinho do Henrique também. O Henrique tem um canal no YouTube. Pode ser que alguns convidados tenham um canal no YouTube. E quando tiver, vai ter um momento de jabá. Faça o seu merchan do seu canal. Pô, meu canal é show de bola. É bem legal. É um vlog, né? Você faz vídeos do seu dia a dia. E um motovlog também. Motovlog. Exatamente. Pô, você já inventaram esse nome também, motovlog? Ah, há muito tempo, né? Então são nargasvlog. Exatamente. Bom, para quem quiser dar uma olhadinha no canal merda, mas é bom. Henrique Redó vai estar aqui na descrição e vai aparecer uma imagem aqui, ó. Quero que você coloque ela aqui. Está aqui em cima? Isso, tá. Henrique Redó, acesse meu canal. Tem bastante coisa lá para vocês curtirem. O canal é uma merda, na verdade. Eu, na verdade, sou f***. Queimando, porque eu vou falar a verdade. No canal, feio, aí você é cruzão. Aí você é cruzão. Aí você é cruzão. Corta, então? Corta. Fala de novo. Fala muita coisa. Porra. Forçado, né? Forçado. Sem necessidade. Não sei mais o que falar. Esse é o problema de fazer vídeos sem falta. Sem falta, né? Puxa, não está voltando. O grande problema... É isso aí. É isso aí, galera. O mais natural possível. Esse foi o vídeo natural. Do jeito natural que você escreveu fosse natural. Natural, natural, natural. Uma conversa, um bate-papo. Como a erva do... Querê, né? Bem natural. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo. E dá, cara. Ou compartilha também, porque não tem muito conteúdo aqui. Mas se você achar meio merda, fala compartilha. Que dois idiotas, né? Exatamente. Até o nosso próximo vídeo. Até o próximo convidado. Um grande abraço. E até a próxima. Não se esqueça de entrar no meu canal, hein? Henrique Redó. Entrar nessa porra. Diabazão.